Na aventura de hoje o Bebê Aranha vai querer uma bola de presente de aniversário Mas o Homem-Aranha não vai poder dar essa bola A não ser que o seu filho investigue e invada a casa do Incrível Hulk Para descobrir o que está acontecendo com o grandão que está muito estranho Está curioso para saber como essa história vai acontecer? Assiste o vídeo até o final e bora lá! Yes! Juntando de brincadeira de férias de verão Eu adoro te laçando Uau! Mas que bola maneira! Pena que não é minha Eu não tenho dinheiro para ter uma bola porque meu pai é pobre Porque ele é fotógrafo Ai, droga! Mas eu vou pedir para ele me dar uma bola de aniversário Porque amanhã é meu aniversário! Yeah! Papai, 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 papai Ai! O que foi, peste? Eu estou aqui tomando um sol Hidratando a minha pele com vitamina C E o que você quer, bebê? A gente está de férias, vai aproveitar Ah, papai, olha só Na verdade, eu estava querendo pedir um favorzinho para o senhor Que era de você poder me dar uma bola de presente de aniversário Paz e amor, bebê, paz e amor Bebê, eu já te dei essas férias para Acapulco Que você estava louco para vir para cá E agora você quer uma bola Ah, papai, mas qual que é a graça de ficar aqui em Acapulco Cheio de adultos, sem ninguém ter a unidade para eu brincar E sozinho, sem graça nenhuma, papai Não sabe se socializar não, garoto? Você já foi para a praia para ver se tem criança lá? Ah, já fui, não tem ninguém lá não Ô, papai, você está com a boca cheia de... O que você está com a páscara de chiclete por baixo da máscara, tá? É, por baixo da máscara eu consigo comer várias coisas, bebê Ei, bebê, você gosta de desafios? Eu amo desafios, papai Não sei não se você é um bom garoto Que vai conseguir fazer esse desafio que eu vou pedir para você Se você ganhar o desafio, eu te dou uma bola Sério? Me faz o desafio, faz, faz, faz Então, bebê, você vai ter que espionar Papai está com preguiça e você vai ter que espionar o Rick Porque ele está muito agressivo e ele está quebrando tudo E a galera da Hillman quer saber por que ele está assim E eu estou com preguiça de investigar E já que você é bom na investigação, eu quero que você investigue a casa dele Mas por que? Ele está suspeito de alguma coisa? É, uma variante aí do Hulk Que ele está muito nervoso e ele está passando raiva para todo mundo Parece um cachorro louco Ai, meu Deus do céu, papai Tá bom, eu vou aproveitar que eu sou pequenininho E consigo investigar e ninguém me vê E eu sou rápido e eu vou lá investigar ele Eu estou doido para ganhar uma bola Isso, você é pequenininho, mas é eficiente Sim, eu vou lá e vou botar para quebrar É, será que o bebê vai conseguir Invadir a casa do incrível Hulk Vamos ver isso aí Ah, finalmente estou chegando na casa do Hulk Ainda bem que ele está molhando por perto aqui de Acapulco Ei, passa por cima, oh Everest vagabunda Ai, ai, legal Vamos lá comentar aqui na casa dele Oxi, aqui Ah, invadi, invadi a casa A porta estava aberta Ah, o Hulk está jantando O Hulk quer jantar Olha ele Vamos esconder atrás dele Não, não me engano Que comida gostosa Calama Estou sentindo cheiro de criança mijona Tomara que não seja o meu bebê Hulk Ah, quer saber? Vou descer lá embaixo porque Ah, que raiva Ele está tendo um sufro de raiva bem que o papai falou Caramba Ai, ai, ai Filho meu Quem fez essa espada lançamento? Ai, já Esconde, esconde, esconde Vai dar ruiva da Hulk Calma, calma Deixa eu ver o que tem aqui Ai, que raiva dessa escada Ah Meu Deus, ele está muito com raiva, gente Ai, deixa eu ver o Hulk Ai, vem acalmar meus nervos, bebezinha Caramba Caramba, esse Hulk, ele botou fogo na casa toda Ah, oi meu amor Ai, meu amor Faz uma massagem nas minhas costas, faz Ai, com certeza Eu vou fazer massagem nas costas de Hulk Hulk adora massagem Amor, você quer me dar massagem depois, né? Ai, caramba, ele está fazendo massagem nas costas dela Você quer massagem dântrica, amor? Hein? Quer massagem dântrica, hein? Fala pra mim Fala pra mim, ó Fala pra mim, amor Fala pra mim, ó Ele está ficando muito... Ele está muito agressivo Ele está fazendo massagem Ai, que massagem gostosa Obrigada, amor Ai, muito obrigada Ai, o Hulk adora fazer massagem Curso na Etiópia foi bom, hein? Ah, ele fez um curso na Etiópia Um curso de massagem Caramba Ah, deixa eu descer daqui pra ver se tem Ah, odeio Odeio isso Pela de vaca na sala, não O Hulk é vegetariano Não faça esco... Eita, prela, estou queimando a vaca Não Ai, apaga, 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 apaga Caramba Ele está muito raivoso Eu tenho... Apaga Eu tenho que descobrir o que está acontecendo com o Hulk Por que ele está assim? Ai, que dor na bunda Tenho que ir no banheiro Cadê o banheiro de Hulk? Ah, em cima Ah, cadê? Corre, corre, corre Ah, cadê? Eu acho que eu vi uma barata Ai, ainda bem que ele é bom Tem umas quadras aqui Quarto aqui Ah, cheguei no quarto Vou ter que apagar a X-Hulk pra eu poder Pronto Vamos ver Vou entrar no banheiro Ah, calma, calma, calma Eu acho que vou dar uma sentada aqui E dar uma cagada Ah, eu não posso ver isso Ah, que nojo Melhor não Eu não quero ver isso não Ai, que pedo Ai, que nojo Olha as roupas dele Nossa senhora Olha Olha ele cagando lá Ai, meu pai amado Mas que co... Ah, cocô Olha quanto cocô Ele está fazendo bolinho Que raiva Eu dei esses cocôs Bazuca, bazuca, bazuca Eu estou ficando louco Eu vou acabar com quem tiver nessa casa Ah, cadê, cadê Eu vou acabar nervoso Quero acabar com a minha herói Ah, ele odeia meu papai Cadê ele? Cadê ele? Ele subiu, será? Ah, estou na cozinha Estou na cozinha Será que ele vai? Eu preciso saber Onde? Ah, ele está ali Ele está ali Ah, escondeu aqui atrás desse problema Hulk vai ter que relaxar Hulk vai ter que relaxar O Hulk está fumando Que coisa feia Isso faz mal pra caramba Ah, é bom fumar Bom fumar Agora eu vou espionar uma vizinha Ah, meu Deus do céu, gente Que coisa horrenda Ah, Larissinha O helicóptero está voando Tá Ah, eu preciso descobrir Se ele está com algum vírus Ou alguma coisa Será que ele vai falar alguma coisa? Hum Ai, não A feira fazer isso com o Hulk Agora o Hulk está tiltado Ah Não, a feira brusquinha das pé Mas o Hulk É Feitiço o Hulk O Hulk Ai, querer bem saber, não Ah Eu descobri Eu descobri tudo Eu descobri tudo Eu vou contar tudo pro papai Vem, vem, vem Vambora, vambora, vambora Conseguimos espionar Agora eu vou ganhar a minha bola Yes E o papai vai poder resolver o problema depois Ah, galera Parece que Foi uma aventura muito investigativa É muito desgraçada Desgraçada E muito engraçada Papai, papai, papai Ah, filho, filho, filho Você conseguiu o que eu queria Consegui, pai Consegui, pai Eu vou te explicar o que aconteceu O Hulk Ele foi enfeitiçado pela Ravena Bruxinha A Ravena do Jovem Chitante Ela enfeitiçou ele E aí ele tá muito malvado E com raiva, pai Ah, maldita Que raiva Essa bruxinha É muito filha da mãe Eu já sei o que fazer Muito obrigado pela informação Vou continuar tomando minha cerveja aqui E a minha bola, papai Ah, ah, ah Bebê, tá ali pra trás Só pular ali embaixo Que você vai ver a sua bola Sério? Eu vou acabar com a sua Ravena Galera, o Bebê-Aranha conseguiu o que ele tanto queria Ajudou o seu pai E ganhou suas bolas de presente Aqui nas suas férias em Acapulco Eu espero que vocês tenham se divertido Com essa brincadeira aqui no canal Brick Games Lembrando, tem três vídeos super divertidos Todos os dias Pra gente curtir E dar muita risada aqui juntos No mundo do GTA E agora, tamo junto E tchau Tchau